Música 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 Amém. 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 Quanto mais... Um! 3, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Um arruinçante Tudo o que dá pra mim E me muda Tive meu caminho 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 Amém No I'm thinking hold me down I'm thinking to a better day No invitation I'm on my way I'm on my way I'm on my way Don't accept this You're on my way We're on your way I'm on my way Amém. 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 Sailor tentei. Following it. Amém! Amém. Amém. Ficou do que o Deus? Amém. Rei, 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 Fa, Fã,, Deus é bom. Harí, Rei, Rei, Fa, Fã, Uh, s Cummandehi, ever Water in bedelles, Tiver,福 amazing Amém. 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 Algo! Algo! Olha a voz, olha a voz! 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 O que é o que é? Os amanois vim 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 O som é o mundo do nosso show Vem, 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 vem Vem, vem!